Boa tarde, boa tarde, governadora, a governadora está ali saudando o pessoal do Valo do Açul, minha governadora, um abraço aqui viu governadora, nessa tarde linda, cadê o vice-governador, o futuro vice-governador, cadê o futuro vice-governador, ô Walter, venha cá, o futuro vice-governador, está aqui, cadê o futuro senador Carlos Eduardo, está aqui, pessoal, hoje aqui nós estamos escalando o time que vai nos conduzir a maior vitória política da história do Rio Grande do Norte. Eu digo isso viu governadora, sem nenhuma soberba, porque eu tenho andado no Estado, tenho andado nas periferias, tenho conversado com o povo e o nosso povo é sábio, o nosso povo governadora já sabe o caminho a tomar no Rio Grande do Norte, que é o caminho do avanço, que é o caminho de reafirmar a gestão que arrumou a casa. Outro dia governadora, a gente estava conversando e uma senhora falou assim para mim viu, Walter, é a casa está arrumada, aí eu falei, está arrumada para a gente poder receber vocês, está arrumada para poder atender as demandas, está arrumada porque tem uma equipe, uma condução da governadora e eu quero aqui registrar em alto e bolsou o vice-governador que foi o Antenor Roberto, grande parceiro da nossa jornada. E sabe por que nós vamos fazer mais e melhor governadora? Por uma razão muito simples, porque lá em Brasília vai ter um parceiro que é Luiz Inácio Luna da Silva. Vocês imaginam, se a gente fez o que fez, governadora, se a nossa governadora conduziu o Estado como conduziu com os adversários, não só torcendo contra, mas com os adversários boicotando o governo, vocês imaginam o que será esse Estado com Luiz Inácio Lula da Silva lá em Brasília. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa eleição não é A contra B, essa eleição é muito mais, é de quem defende a vida e quem é contra a vida, quem defende a democracia e quem é contra a democracia. E nós queremos, governadora, somar nessa caminhada com esse time aqui, ó, um time muito mais amplo. Eu não tenho dúvida também que nós vamos vencer, porque se nós já vencemos em 2018, imagina agora com esse time, com esses partidos, todos que entenderam que o caminho é Fátima, o caminho é Volta, o caminho é avançar na mudança. Eu sou pré-candidato, aliás, eu era pré-candidato até hoje, né? A partir de hoje, né, meu senador? A partir de hoje, eu sou candidato a deputado federal, não só, não só para resgatar a cadeira que é nossa por direito, mas para conduzir, para ajudar, para somar com Luiz Inácio Lula da Silva, na luta, na tarefa de reconstruir o Brasil. E eu quero pedir a cada um e a cada um aqui, porque aqui é a nossa militância, que além de Lula, que além de Fátima, que além de Carlos, a gente também arregasse as mangas para eleger deputados e deputadas federais, para eleger deputados e deputadas estaduais. Sabe por quê? 80%, 80% ainda não tem candidata estadual, candidata federal. Então, a gente não precisa ficar tirando voto de nós mesmos, a gente não precisa ficar tirando voto um do outro, a gente precisa conquistar o voto lá fora, para ter maioria na Assembleia, ter maioria na Câmara e avançar. Governadora, meu abraço. Eu queria dar uma palavra aqui, com todo carinho, vem cá. Esse gigante, esse gigante aqui, ó, que nos ensinou como fazer política, como somar. Vamos que vamos, meu companheiro, e a nossa gratidão. É isso. Governadora, é nós. Vamos, ó, a luta não está vencida. Vai começar agora. Será dura, mas vamos vencer. É nós, é 13, é Fátima e é Lula. Falou, Mineiro! Futuro deputado federal. Registramos a presença da pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, Iara Costa. Também do deputado estadual Raimundo Fernandes. Presente, o nosso pré-candidato a deputado federal, Garibaldi Alves. Gerson...